Olá, fitinistas! Hoje eu vou fazer uma sobremesa, uma coisinha doce que eu nunca faço, mas eu vou fazer são os cupcakes, tá super na mora, todo mundo adora cupcakes, eu gosto, vou ter receita pra vocês de muffins, cupcakes, bolo de cenoura, tudo que for essas coisinhas que a gente compra na padaria e não dá certo na nossa dieta, no nosso dia a dia, a gente pode fazer uma versão mais saudável, não quer dizer que você vai comer todo dia isso, mas uma vez ou outra, quando você quiser comer, por exemplo, um bolo, você faz o teu cupcake, é super rapidinho, super prático, com as coisas que a gente tem em casa normalmente, ok? Vamos começar? Então, pra começar eu vou misturar numa tigela, é um quarto de uma xícara, então você pega, ó, é bem pequenininho, é um quarto de uma xícara, aqui a gente fala sempre cup, né? Então é um quarto do copo, um quarto da xícara de aveia, você pode colocar o farelo de aveia ou aveia normal, ok? Se você usar o farelo, só moída, não tem problema, fica perfeito também, esse daqui é o normal. Uma colher de sopa de fermento, não é uma colher de sopa, eu vou deixar tudo anotado, mas é é um quarto da colher de sopa, ok? Eu deixei aqui. É uma, daí agora sim, é uma colher de sopa de ovo. O ovo, você pega o ovo inteiro e você dá uma mexidinha nele, só um pouquinho, só pra dar uma misturada na gema, né? Como é claro. E você coloca só uma, uma colher de sopa. Então seria aqui, uma colher de sopa. Vou colocar um pouquinho mais e cair aqui. Ótimo. Uma pitada de sal, eu até deixei o sal separadinho aqui, ó. É uma pitadinha de sal, já deixei ele separado. E um quarto da, da xícara, de nome, né? Da xícara, são mais ou menos duas colheres de sopa de, ah, esse daqui é o leite, você pode usar o de soja ou de amêndoa. Eu gosto muito do de amêndoa, mas esse daqui é o de soja que eu tô usando porque eu tinha em casa. Então você pode, esse daqui já vem com baunilha, com sabor baunilha. Se você não tem esse, né, que eu sei que no Brasil é difícil ter com baunilha, não sei se tem. Então você pode colocar o leite de soja ou de, de, de amêndoa e você pode colocar duas ou três gotinhas do extrato de baunilha, ok? Só, só isso pra, pra, pra você fazer a mistura. Agora a gente vai misturar aqui, até ficar um pouquinho, a mistura meio homogênea, ó. Então, eu deixei numa tigela grande, mas é a única que eu tenho que seja de vidro pra vocês verem bem o que que tá acontecendo aqui. Ok. Agora a gente vai fazer camadas no cupcake, ok? Esse daqui vai dar um cupcake só, então às vezes você quer fazer só pra você. Se você quiser fazer, tipo, dez cupcakes, você apenas multiplica a receita. Mas é, eu evito fazer muito, porque se você fizer muito, você vai comer. Mas se você tem uma, tem amigos, ou tem que fazer pros teus filhos, tudo, né, daí é legal você fazer bastante. Mas eu faço um ou dois, que é um pra mim, um pro meu marido, e se eu fizer dez, eu como os dez. Então eu evito. Então, ó, aqui eu deixei a minha, eu tenho a minha travessa, né, a forma do, do que eu uso pra muffins ou pra cupcakes. Eu comprei essas forminhas, que vocês podem comprar, né, em qualquer lugar de coisa pra festa. Aqui eu comprei, olha que amor, vem numa caixinha, vem já a forminha e vem os palitinhos pra você colocar em cima pra decorar, decorar o teu cupcake. Mas eu fiz os meus mesmos, então, meus palitinhos, então eu vou usar os dois. Então aqui, ó, nossa mistura. O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer por camadas. Então você vai colocar uma camada da mistura, aqui pertinho, só pra vocês verem, uma camada da mistura, lá embaixo, ok? Vou fazer dois aqui pra vocês verem. Deixa só pra forrar, né, o fundo, no caso. Depois disso, você vai colocar uma colher de iogurte. O iogurte você pode brincar com o sabor. Eu vou fazer um, ó, eu vou fazer um com morango, esse daqui. Mas você pode fazer o de baunilha, porque a gente tá usando o extrato de baunilha, então é legal você fazer o de baunilha também. Ó, uma camadinha aqui. Ok. Agora eu vou colocar uma colher. Deixa eu pegar uma outra colher aqui. Uma colher de, eu vou usar o garfo, mas é uma colher com, ó, de geleia. Ok. A geleia você pode comprar sem açúcar. Ó, eu, como a gente não coloca nada de açúcar aqui, eu uso, eu compro com açúcar, porque daí fica um sabor gostoso. Então, a gente não tá adicionando nada de açúcar, então você pode colocar a tua geleia com açúcar. Então, eu coloco só, ó, um pouquinho pra dar um sabor no meinho dela. Assim, ó. Ótimo. Ok. Se você gosta, se você quiser, você pode colocar a pasta de amendoim. Eu não sou muito fã da pasta de amendoim, mas se você quiser, você coloca um pouquinho. É uma opção, ok? Eu tô dando opções pra vocês. Então, ou você coloca a pasta de amendoim, ou a geleia, ou os dois juntos. Que aqui nos Estados Unidos eles usam muito, né, a geleia com a pasta de amendoim. Então, você coloca os dois juntos. E agora, pra terminar, a gente coloca o que restou da nossa receita aqui, por cima, pra fechar o cupcake. Depois a gente vai decorar ele, mas decorar bem, bem, é, saudavelmente, no caso. Ok? Então, ó. Meu cupcake tá pronto. Eu coloquei o meu fogo no meu forno, eu aqueci ele, já pré-aqueci. Aqui é 350, então aí é 175, né, 175, 180. Eu vou colocar no forno e eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Eu vou fazer mais, tá? Daí eu vou, quando eu voltar, vai ter bastante aqui, mas eu não vou, né, fazer o vídeo fazendo cada um. Então, vocês já viram como que faz. Super fácil, não pode ser mais fácil do que isso. E agora eu vou colocar no forno e a gente volta daqui a pouquinho pra ver o que aconteceu. Ok, meninas, agora eu vou tirar, né, os meus cupcakes do forno. Demorou, pra mim vai demorar mais ou menos uns 15 minutos que eu tô usando a aveia inteira. Se você tiver usando o farelo da aveia, daí você pode deixar só 10 a 12 minutos. Então, eu deixei 10 minutos, desliguei o forno e esperei mais uns 5 pra amolecer, no caso, a aveia, ok? Vou pegar aqui, ó lá. Vamos ver como é que ficou. Lindo. Ok, vou pegar um aqui. Agora a gente vai decorar, porque cupcake sem decoração não é cupcake, né? Assim, eu tinha um, dois, eu tinha mais um. Perfeito. Agora a gente vai cobrir. Como que a gente vai fazer? Eu pego um pacotinho, qualquer pacotinho plástico que você tenha. E eu vou colocar uma colher de, vou colocar duas colheres, na verdade, de iogurte. Eu tô usando iogurte grego, você pode usar outro iogurte, iogurte light, que seja natural, no caso, né? Que se não tem açúcar. E eu vou colocar uma medida da geleia aqui. Uma colher grandona. E agora o que eu vou fazer? Eu vou decorar. Essa é a parte mais legal de todas. Vou cortar aqui o biquinho. Que nem como se fosse de confeiteiro, mas... Mas eu não sou confeiteiro. Não sou muito boa na parte de cozinhar aqui no forno. E agora você faz... O ideal é fazer quando você tá já sem... Não tá quente, né? Porque agora ele tá meio quente e vai derreter. Mas o ideal é você fazer quando não tiver quente. Ó, quando sai a geleia. Ótimo. Ops. Que é bastante legal. Ah! Essa é a parte mais divertida de todas. Com mais uma geleia aqui, nessa aqui, ó. Perfeito. E agora, por cima, se você quiser uma opção, eu vou colocar... Eu tenho aqui, são nozes. Nozes picadas, ok? E eu vou colocar um pouquinho por cima, só pra dar mais um toque especial aqui. Ok? Vou cortar um pra vocês verem como que ficou. Vou abrir um aqui no meio. Pra vocês darem uma olhadinha. Eu vou abrir com a colher aqui, pra vocês verem. Cozinhou bem a aveia, né? No meio. E a geleia. Derrete a geleia e o iogurte que tá fora. Que tá dentro. Ok? Então, espera esfriar de preferência. E depois você faz a decoração em cima do teu... iogurte. Eu fiz uma meleca aqui. Mas, espero que vocês tenham gostado. É uma maneira mais fácil de fazer. Logo, eu vou fazer o outro cupcake que é com proteína. Com shake de proteína. Mas esse daqui, ó. Já dá pra matar vontade de doce. Ok? Tem a geleia de morango. E o cheiro é uma delícia. Muito bom. Ok? Então, essa é a receita fitness. Cupcakes. E logo vem mais doces pra vocês. Tá bom? Tchau! 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 Tchau!